A gente vai seguir falando de segurança porque uma das maiores preocupações dos foliões é justamente ela, a segurança, já que os blocos de rua e outras festas acabam sendo alvo de criminosos. Por isso a gente vai conversar com o Raquel Galinati, que é diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, que vai dar dicas pra gente pra se proteger nos blocos. Obrigado, Raquel. Raquel, eu fui recentemente a Olinda, lá em Pernambuco, e eu tive duas amigas que tiveram seus celulares furtados, porque estava na bolsa, porque estava na pochete, era muito fácil abrir. Colocar esses aparatos na bolsa acabam sendo um atrativo para os criminosos, né? Uribe, boa tarde. Infelizmente, os criminosos, eles são oportunistas e covardes. E nessa época de entretenimento, de alegria e diversão, que é uma manifestação da cultura brasileira, que é o Carnaval, os criminosos justamente aproveitam essa vulnerabilidade e atenção e falta de atenção dos foliões. Então, claro, ao ir festejar o Carnaval, em bloquinhos de Carnaval, em grandes aglomerações, o recomendável é que não leve objetos de valor de forma ostensiva. Se você tiver um celular, desinstale aqueles aplicativos de transações bancárias. É claro que é muito difícil a atenção 24 horas, porque justamente o objetivo, o foco principal é se divertir, é o entretenimento, é o entrosamento, é aquela troca com as pessoas. Mas a gente sabe que é necessário algumas cautelas, por mais que o policiamento esteja sendo reforçado justamente nessa época, o policiamento ostensivo preventivo em todos os estados, é necessário também levar o mínimo de dinheiro possível, levar, se for um documento, tente levar uma xerox desse documento. É claro que a gente não vai falar para as pessoas não levarem o celular, porque hoje o celular faz parte ali da pessoa, muitas vezes por aplicativo de transporte ou até mesmo para localização. Mas não vá para bloquinhos, especialmente se for mulher, sozinha, tente ir com amigos. Não só os crimes patrimoniais, mas infelizmente se intensificam os crimes contra a dignidade sexual, como por exemplo, já falado aqui, a importunação sexual. É importante que você não se deixe em uma situação maior de vulnerabilidade. cuidado ao ingerir bebidas alcoólicas, muito cuidado com as suas bebidas, cuidado, tenha atenção, porque muitas vezes os criminosos aproveitam para praticar um golpe muito antigo, que é o Boa Noite Cinderela, não só para a prática de crimes contra a dignidade sexual, mas também para crimes patrimoniais. Então, essa tensão deve ser, sim, triplicada, infelizmente. Diretora, eu adorei o quadro atrás da senhora, Fight Like a Girl, Baby, e é justamente isso. Como as mulheres que sofrerem importunação sexual por esses criminosos ou babacas, em termos populares que a gente pode chamar, elas podem denunciar? Uribe, adorei a sua classificação para esses marginais. Imediatamente recorra à polícia, à delegacia de polícia, tem um 80 que eu disse que defesa da mulher no âmbito nacional, mas o importante é denunciar. Não se intimide, nem se deixe cair naquele estereótipo que muitas vezes faz com que essa vítima seja julgada ou pré-julgada. Então, denuncie a culpa do criminoso e o limite é muito claro para a prática do crime quando a gente fala de dignidade sexual. É um não. Quando existe um não, a passar desse limite é uma prática criminosa. Não é não, justamente, doutora. Eu gostaria de perguntar à senhora também, a pessoa que caso seja roubada, celular, cartão de crédito, quais são os primeiros passos para evitar maiores problemas? O primeiro passo imediatamente é bloquear o acesso para que os criminosos possam fazer as transações fraudulentas, criminosas, bancárias, financeiras. Então, bloqueie esse celular, bloqueie o acesso a esses cartões e, claro, denuncie, tem os boletins de eletrônicos através das plataformas online ou vá até uma delegacia de polícia, remeta e denuncie esse crime para que a polícia possa ter um conjunto ali probatório de características para identificar essas organizações, essas quadrilhas que praticam esses crimes em épocas, nessas épocas específicas. Diretor, é muito comum que essas festas de carnaval, elas acabem virando à madrugada, em salões, clubes ou até mesmo em bloquinhos de rua. A orientação para as mulheres, principalmente, o que elas podem fazer, que tipo de orientação elas podem adotar para evitar que haja roubos ou até mesmo importunação sexual? É, mais uma vez, não é recomendável estar sozinha nessa situação. É recomendável que você vá festejar com um grupo de amigos, dê a localização para alguém de sua confiança, um parente, um amigo, né? E muito importante que quem esteja observando pessoas em situação de ausência de discernimento ali das suas faculdades, que possam, mentais até, por estar embriagada, entorpecida, não aproveite dessa pessoa, ajude, tenha uma atitude proativa, ajude essa pessoa a ela poder sair dessa situação de vulnerabilidade. E briga de marido e mulher tem que colocar a colher, sim, avisar as forças de segurança caso veja um casal brigando ou o homem sendo violento com a mulher nesse casal. E, doutor, uma outra questão, transporte, que cuidados podem ser adotados para ida ou retorno dos blocos de rua? Caso opte por transportes através de aplicativos, mande o georreferenciamento, a localização para pessoas de confiança, para que ela possa monitorar, para que ela possa acompanhar esse trajeto. E, claro, tenha sempre atenção e não esteja nessa situação completa de vulnerabilidade através de substâncias entorpecentes, alcoólicas, para que você não seja um alvo muito fácil para esses criminosos, para esses canalhas e babacas. Justamente, canalhas e babacas. Eu falei de briga de homem e mulher, mas briga de homem e homem, mulher e mulher também, viu? Casais, não é admitida violência em nenhum momento, muito menos no carnaval. Nós conversamos com Raquel Galinati, diretora da DEPOL, que trouxe ótimas recomendações para as pessoas curtirem a folia e não brigarem, né, doutor? Porque carnaval é isso. Carnaval é alegria. Não pode ter violência nem importunação sexual. Carnaval, ele é sinônimo de respeito, de manifestação cultural. Não combina com crime nem com abusos. E quando você fala em briga de marido e mulher, em briga de casal, deve-se ter uma interferência, porque ali a briga é um ato criminoso quando tem agressões recíprocas. Não é não. Obrigado, doutor.